Episódio de hoje, seus putos! Haha, brincadeira, alguém conhece esse canal aí? Fala, galerinha, beleza? Há muito tempo que eu não trago um vídeo aqui, hein? Muitos aí eu admito que eu tô um pouco afastado aí do BF mesmo. É, não tô... as notícias aí, vamos atualizar vocês aí. Esse gameplayzinho de fundo aí, fazia um mês que eu não jogava BF. Peguei esse gameplayzinho aí pra comentar em cima. Vocês vão ver aí que depois no final desse gameplay, os caras são tão cone que o da de mim ter tudo me quicou. Né? Faz um mês que eu não jogava BF. Matei 30 vezes mais do que os caras que tá jogando aí, véi. Os caras são muito ruins, né, véi? Os da de mim ter tudo, aí o da de mim foi lá e me quicou, né? Mas, enfim. Não vem ao caso agora, só fiquei puto. Bom, galerinha, é... Como eu falei, há muito tempo eu não tô trazendo vídeo aí, como vocês estão vendo. A frequência de vídeos aí... É, eu tô trazendo vídeo, mas a frequência de vídeos diminuiu e vai diminuir. Isso aí é... É fato, tá? É... Tô focando mais em outras coisas agora. Já que ninguém quer me patrocinar pra mim jogar, então a gente tem que... Ganhar a vida. Tem que estudar, tem que ganhar dinheiro. E ninguém quis me patrocinar, então a gente... Infelizmente teve que dar uma diminuída aí no foco dos vídeos. Mas não, o canal não vai ser abandonado, óbvio. Eu amo fazer vídeo, eu amo fazer esses vídeos pra vocês. É... Tenho aí galera que curte os meus vídeos aí, que... Sempre aí tá me elogiando, tá... É esses caras que me dão força, entende? É... Vou continuar postando o vídeo sim. Isso aí não vai parar, tá? É... Esse vidinho aqui, como vocês viram, é a introduçãozinha aí do Machinima. Tá, Machinima, e aí? Foda-se, tá ligado? Por que foda-se, velho? Porque, velho... Eu... Sinceramente, não curti ter entrado no Machinima. Você deve falar, você tá louco, mano? Você tá viajando, velho? Você tá... Biruta pra cabeça, velho? Fala, mano... Essa introdução aí... É... É o seguinte... Eu entrei no Machinima já faz uns 4 meses, né? Uma coisa assim. É... E desde que eu entrei, eu não tive nenhum suporte dos caras, né, velho? Desde que eu entrei, eu não tive suporte nenhum do Machinima. Então, por esse motivo aí, eu não... Não tô curtindo, sabe? Os caras parecem que se você entra, você é mais um e qualquer um entra, tá ligado? Tipo isso. E... Os caras não te dão suporte nenhum, cara. Eu não... É... Depois de tanto tempo sem suporte, eu tentei me desvincular do Machinima lá pelo YouTube mesmo. Solicitar desvinculização. Sei lá que é assim que fala. E eles não aceitaram, certo? Né? Pra variar, eu acho que eu fiz isso umas... Sem brincadeira, umas 15 vezes. E eles não aceitaram eu sair. É... E por que que eu não gostei? Cara, eu não tive suporte nenhum dos caras. Ninguém... Pra falar um A, um B, um bem-vindo, um... Tá ligado? Um foda-se você, mas falar qualquer coisa, velho, tá ligado? Não falou nada. Não teve nada. E... Depois desse tempo aí, acho que uns dois dias atrás, eu reclamei. Eu reclamei lá pro Machinima, mandei um e-mail falando que eu queria sair e tudo mais. Depois disso, depois dessa reclamação... Eles mandaram aí um e-mail de boas-vindas e explicando... Da introdução, dos logos, do... Machinima Zandesk, uma coisa assim que fala, não lembro. Enfim... Por... Ó, se liga nessa jogada Texaco, velho, que eu fiz, velho. Mano, olha essa jogada, velho. Luxcolor da semana. Nossa, velho. É um bolivar, velho. Escuta isso aí, velho. Na moral. Ó, escutei os passos. Opa. Já foram três, hein? Vocês estão contando? Três, três. Ó, se liga, se liga, se liga. Quatro, cinco. Que isso. O sexto ali embaixo. Sete aqui em cima agora, hein? Sete aqui em cima. Ixi, Maria. Sete, oito. Vixe. Jogadinha... Cabulosa, velho. Agora eu peguei, saí correndo. Jogadinha até chá. Um mês sem jogar, ainda faço isso. Os caras vai e me quica, né, velho? Você vai entender o porquê, né, velho? É... Bom, esse gameplayzinho aí, não sei se vai dar pra pôr até o final. Mas eu vou... No final eu ponho a parte aí que o cara me quica. O cara é muito ter tudo, né? De mim ter tudo no outro time é uma merda, né, velho? Isso não vai ter... Não vai sair do BF nunca. Bom, galera. É só que eu mostro... Geralmente fazem os vídeos. Nossa, entrei no Machinima, tá ligado? Não curti, velho, ter entrado no Machinima, velho. Não sei porquê. Os caras não dão suporte nenhum. Então, pra mim, não fez diferença ter entrado no Machinima. Os caras só vão ganhar dinheiro meu e foda-se, tá ligado? É... Tentei desvincular pra entrar em Otial Network, mas... Sem sucesso. Meu contrato com eles... Quer dizer, o contrato com o Machinima é cinco anos, né? Então, infelizmente, não vai rolar eu sair. É... Essa intro finalmente saiu do Machinima aí. Já que tá na bosta, já usa a intro, né? Foda-se. É... A intro tá aí, mas... Eu tô no Machinima já faz um tempo, então... Só que eu não tive suporte nenhum. Então, só agora eu consegui. Bom, pessoal. Esse foi o recado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um informativo aí pra vocês. Que acompanham, né? É bom ter um informativo desse pra vocês. Então... Pra vocês que acompanham aí... Eu não vou parar, tá? Não vou parar. Só o canal diminuiu o ritmo. Mas vamos continuar firme e forte. E... Estou ansioso aí pra BGS. Falou, galera? Um abraço a todos e... Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti